Olha, né? Flago! Jogou muito, hein? Joga muito, hein? Jogo nada, Matheus. Brinco! Eu brinco! Boa sorte pra mim, boa sorte pra todos. Ah, véi... Se eu brindou em baú, véi, duas pistolas, um. Brabo, porra! Se tu fundir as duas, vira uma roxa. Tinha que dar pra fazer isso, né? Isso é maneirão. Pega duas armas da mesma raridade, e tu vai num lugar e combina ela pra uma raridade acima, né? Ah, a pistola veio assim, né? Eu vou dropar safe no primeiro jogo, que eu tô meio tenso. Vou arriscar, não. Acho que não matou ainda. Nossa, que bala! Peguei minha primeira kill. Vem esse cara aqui, mano. Matei outro. Ele tá só no raio, tirando de algo e ia sem ninguém. Nossa, um, acho que faz dourada no baú. Droga, eu queria ter tentado roubar a kill ali. Pô, tem uns material ali, velho. Eu queria tentar pegar, mas esse cara tá bem no caminho. Ah, velho. Eu dei o tiro e o cara pegou a kill logo em seguida. Que falta de sorte. Cara, você tá muito longe. Se eu sair por aqui, o cara que tá nas minhas costas vai me comer. Tem que sair reto ali. Quando você tá com pouco material, galera, sempre tenta rotacionar antes. Quanto mais tarde você rotacionar, pior. Você vai ter que gastar mais material. Falta pouquinho pra eu chegar na safe. Vamos aqui, vamos que é bom. Só pegar a safe aqui. Aproveitar que a rotation tá de graça. Peguei top 15. Vou botar o telhado nas costas pro maluco não... O cara não vai parar do meu lado, né? Se esse maluco me boxe fightar eu vou ficar muito puto. Não é hora pra isso, mano. Agora é hora de pegar os cara rotando, cara. Eu vi um baganheiro. Caralho. Eu li pro farol. Aí eu vi aquela... Uma luzinha brilhando. Achei que era um cara demais, velho. Aí eu falei, caralho, é um cara demais, velho. Aí eu falei, caralho, é um cara demais, velho. Eu vou pegar ele. Eu quero pegar ele. Não, eu vou pegar ele. O que é isso que eu tô pegando? É isso que eu tô pegando? Um cara que eu tô pegando. Eu tô pegando ele. Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaziada. Deixa o like na live, mano. Primeiro jogo, uma vitória, cinco kills.